Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da terceira conferência global sobre trabalho infantil. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. A conferência que começa hoje vai até quinta-feira, reúne delegações de aproximadamente 140 países que vão discutir medidas para acelerar a redução do trabalho infantil no mundo. Vamos acompanhar a cerimônia. A CIDADE NO BRASIL 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 O Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder. A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo O Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado O Ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias Fará uso da palavra, neste momento, o Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, Ministra Campelo, Ministro Dias, Ministro Figueiredo, representantes dos governos, de trabalhadores, empregadores, representantes da sociedade civil, caros amigos. Gostaria de ser o primeiro a lhes dar as boas-vindas nessa terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Juntos, representamos não menos que 152 Estados-membros da OIT. Os governos estão aqui representados, 37 deles, por seus ministros. Os empregadores da OIT e trabalhadores estão aqui para se reunir com representantes e mostrar o seu compromisso. E também estamos aqui unidos, junto com nossos parceiros da sociedade civil, cuja cooperação é tão importante para o trabalho que nós fazemos. Agradeço a todos por estarem aqui. E não foi à toa, não foi à toa, que nos reunimos aqui na cidade, na capital de um país, que foi feita para discutir a eliminação do trabalho infantil como um componente central para criar um Brasil sem miséria e com seu plano nacional para o trabalho decente. O Brasil é a demonstração viva dos resultados que a vontade política, que as corretas políticas, compromissos tripartite e liderança global podem trazer para a luta contra o trabalho infantil. Senhora Presidente, muito obrigado não somente pelo seu convite e pela hospitalidade do Brasil. Muito obrigado pelo exemplo, pelo exemplo e a inspiração que a senhora e seus colegas nos fornecem. Senhoras e senhores, eu vejo esta conferência como um marco-chave na longa marcha para o mundo livre do trabalho infantil. O último estágio desta marcha nos trouxe da última conferência global ocorrida em Haia, em 2010, até aqui, a Brasília, hoje. Nós percorremos uma distância considerável nestes anos e gostaria de reconhecer aí a presença do ministro Plowman, da Holanda, e agradecer a ela, a ministra Plowman, pela sua liderança e da parte da Holanda que nos terminou com o mapa de Haia para nos encontrarmos ao final. O que nós vamos atingir esta semana é uma visão clara do que devemos fazer no futuro e também o compromisso conjunto para que cheguemos lá. Tomaremos a Declaração de Brasília a partir daqui, eu acredito que será uma ferramenta crucial para todos nós. Mas, verdadeiramente, a nossa visão desta longa marcha para chegarmos com sucesso ao nosso destino depende de mais coisas, depende da nossa capacidade de nos mobilizarmos, de mobilizarmos nossos governos, nossas respectivas organizações, nossos cidadãos, e fazer o que nós sabemos que pode ser feito. Senhora Presidente, nos próximos anos, o Brasil vai receber eventos esportivos que vão chamar a atenção de todo mundo. Vai aumentar a esperança e vai fornecer inspiração e também vai trazer entusiasmo para alguns e decepção para outros. Mas eu desejo que esta conferência tenha as mesmas ambições. Não podemos, realistamente, ser menos ambiciosos. Eu espero, senhoras e senhores, que os senhores tenham lido o último relatório da OIT das Estimativas Globais e Tendências sobre o Trabalho Infantil. Se os senhores e senhoras leram, os senhores vão ter lido o mais importante, que é um novo número, em que há 168 milhões de crianças trabalhando. Essa é uma péssima notícia. Neste ano de 2013, 168 milhões de crianças ainda estão executando o trabalho infantil, e metade deles em suas piores formas. Parem e pensem que são 27 milhões a menos do que toda a população do Brasil. São 168 milhões, e é demais, 168 milhões de razões para todos estarmos aqui em Brasília hoje. Mas também há boas notícias. Este número representa um terço a menos do que quando nós começamos a contagem do trabalho infantil há cerca de uma década. 78 milhões a menos do que no ano 2000. 47 milhões a menos do que em 2008. Então, já testemunhamos uma aceleração e um progresso real. E eu acredito que nós precisamos refletir sobre estas tendências, precisamos compartilhar experiências e aprender lições e fornecer as direções e o ímpeto para os desafios que se nos esperam. O progresso fantástico que fizemos em conjunto nos mostra que podemos pensar de maneira estratégica, que sejamos aí capazes de agir e, se agirmos em conjunto, podemos trazer mudanças profundas para as vidas de centenas de milhões de meninas e meninos em todo o mundo. Vale a pena lembrar que há apenas 20 anos, muitos países negavam que tinham um problema de trabalho infantil. 20 anos atrás, ouvíamos todos os dias que a Convenção 138 da OIT não podia ser ratificada, mas agora ela já tem 166 ratificações e a Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil já tem 177 ratificações, apenas 9 da nossa meta de ratificação universal. Pela primeira vez, a OIT está apresentando estimativas de trabalho infantil para diferentes níveis de rendas nacionais. Não é de se surpreender que os níveis mais altos de trabalho infantil estejam nos países mais pobres. E isso também deve se refletir sobre o fato de que a maior parte das crianças está trabalhando também em países de renda média. E mesmo em domicílios de renda média, já tem crianças que trabalham. Precisamos entender por que isso ocorre e precisamos agir contra isso. Se analisarmos a subdivisão por setores, nós vemos que a maior parte das crianças que está trabalhando está no setor agrícola ainda. Mas o trabalho infantil está aumentando também no setor de serviços. E uma das questões principais do trabalho infantil no ramo de serviços é que existe uma demanda por essas crianças. Isso chama a atenção política. Vamos ver a dimensão geral. As meninas reduziram 40% desde que começamos a contar, em termos de trabalho infantil. Para os meninos, 25% apenas dos meninos reduziram o trabalho infantil. Precisamos de abordagens sensíveis ao gênero também. Em termos regionais, o maior número de crianças trabalhando ainda encontra-se na região da Ásia e do Pacífico, mas lá os números vêm caindo cada vez mais. A África subsaariana é a que continua como região em que há a maior proporção de crianças trabalhando. Mais de uma em cada cinco crianças trabalha nesta região. E nós precisamos nos focar com cuidado sobre o continente africano. A nossa longa marcha também deve passar pela África. Mas, senhoras e senhores, nós estamos melhorando. Nós temos o Plano de Ação Global da OIT, que incorpora um mapa de AIA. Organizações e irmãs internacionais, como a FAO, a Food and Agriculture Organization, também estão com seus papéis. O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil se tornou muito forte em termos de aconselhamento e cooperação técnica. São todos parceiros, assim como é a sociedade civil na sua vigilância e na sua mobilização. E cada vez temos mais doadores estratégicos. Mas, talvez, o que seja mais importante de tudo é que os governos estão também assumindo suas responsabilidades para a cooperação com parceiros sociais. Temos visto, sim, preocupações de trabalho infantil sendo encaminhados em políticas públicas. Temos visto aí também a necessidade de uma transição melhor entre a escola e o primeiro emprego. Também temos visto um consenso global liderado pelo Brasil por garantir pisos de proteção social para toda a população. Temos visto um entendimento maior de que um trabalho decente para adultos e para a juventude em idade ativa é uma necessidade. Se quisermos garantir melhor renda familiar e que nós não nos apoiemos no trabalho infantil, mas também sabendo que o trabalho infantil é o que destrói o trabalho decente e salários decentes para adultos. Temos cada vez um maior entendimento de que o trabalho infantil existe predominantemente em famílias que não recebem remuneração, no caso das famílias de agricultores, tanto formal quanto informal. Não significa que deveremos ignorar as crianças em questões de pagamento em outras áreas, mas é importante notar esse aspecto. Nós vemos empresas e sindicatos assumindo, mais do que jamais o fizeram, estes desafios da economia informal. E nós vemos também setores de inspeção e serviços de extensão agrícola também assumindo a frente quanto aos desafios. E talvez cada vez mais de grande importância temos visto ministérios de educação trabalhando para cumprir sua obrigação de garantir acesso universal à educação compulsória, formal para todas as crianças até a idade mínima de trabalho. E precisamos melhorar a qualidade da educação para garantir o aprendizado decente para crianças e o trabalho decente para os professores. Isso também faz parte da nossa luta. Nosso querido colega da Índia, Kailash, Kailash já nos disse cada vez mais que nós não vamos eliminar o trabalho infantil até que tenhamos educação universal e nós não vamos colocar todas as crianças na escola até que eliminemos o trabalho infantil. Ele tem razão. Temos visto o desenvolvimento de planos nacionais de ação em trabalho infantil que cada vez mais levam a desenvolvimentos de uma agenda de trabalho decente. Temos visto uma melhor aplicação da proteção social e educação para todos e essas são as bases fundamentais da ação eficaz. Agora, sejamos claros, nós já nos colocamos há 10 anos com a meta de atingir, em 2006, perdão, a meta de atingir e eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Na taxa atual de progresso, nós não vamos atingir esta meta. E isso é um fracasso de política coletivo. Nós temos que fazer melhor. Martin Luther King falou para cada um de nós aqui quando ele disse que o arco da história é longo, mas ele se curva em direção à liberdade. Nós temos que curvá-lo um pouco mais e curvá-lo até mais rapidamente, porque nós temos que renovar os nossos compromissos em eliminar as piores formas de trabalho infantil o mais rápido possível. Portanto, eu quero aproveitar a oportunidade que temos aqui com esta plataforma e chamar os outros membros, Estados-membros que ainda não ratificaram as Convenções 138 e 182, a fazê-lo. Eu esperava que eu poderia anunciar aqui de Brasília a ratificação universal da Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil, mas não vai ser possível a nove países ainda que não o fizeram. Mas vamos tornar isso a nossa meta antes da nossa próxima conferência. Senhoras e senhores, senhora presidente, em um momento em que o mundo está corrigindo sua agenda de desenvolvimento pós-2015 com o elemento central de eliminar o trabalho infantil, a pobreza, é importante que nós coloquemos um mundo livre de trabalho infantil. Isso não é uma utopia hoje, não estamos aqui sonhando. Nós estamos aqui para elaborar uma ação estratégica que vai erradicar o trabalho infantil. Temos que preparar nossos planos, mas não nossas desculpas. Portanto, gostaria de finalizar falando um argumento que acredito que seja especialmente importante. É verdade que todos os indivíduos aqui presentes, seja um ministro, sindicato, empregador, sociedade civil, ativista, todos temos responsabilidades individuais. Mas, acima disso, nós temos uma responsabilidade combinada, coletiva, global. Precisamos agir em uníssono e em solidariedade para um movimento global. Esse é o sentido do artigo 8 da Convenção 182, que eu vou citar, que diz que os membros da OIT devem tomar passos adequados para se assistirem mutuamente para dar efeito a esta Convenção, por meio de cooperação internacional aprimorada e assistência, inclusive o apoio no desenvolvimento social e econômico, programas de erradicação da pobreza e educação universal. Esta Convenção é um chamado para a solidariedade internacional e também me dá o significado do programa da OIT para a eliminação do trabalho infantil. Existe sim um perigo, senhoras e senhores, de que mesmo conforme entremos no que deveriam ser os últimos quilômetros da nossa longa marcha contra o trabalho infantil, que a comunidade internacional vire-se para longe dessa luta e que paremos antes do final. Existe esse perigo. A partir de Brasília, temos que dizer que isso não vai acontecer. O chamado de Brasília deve ser por meio de um esforço coletivo renovado. Então, façam esse chamado. A OIT estará com todos. Eu desejo a esta terceira conferência global todo sucesso. Agradeço. Com a palavra, a Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Eu queria iniciar quebrando um pouco o protocolo e dizendo para vocês da minha emoção ao escutar essa extraordinária orquestra, tocando tico-tico no fubá. Queria dar os parabéns para cada um deles e para cada uma delas. Esse negócio de levantar é muito bonito, viu? Bom, cumprimentando o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, o senhor Guy Ryder, cumprimentando aqui as senhoras e os senhores embaixadores acreditados junto ao meu governo, as senhoras e os senhores ministros de Estado que me acompanham, Tereza Campelo, Alberto Figueiredo e Manuel Dias. A Tereza do Ministério do Desenvolvimento Social, o ministro Luiz Alberto Figueiredo das Relações Exteriores e o Manuel Dias do Trabalho e Emprego. Ao cumprimentar os três, eu cumprimento os demais ministros aqui presentes. Queria dirigir um cumprimento especial aos vice-ministros, aos ministros, aos chefes de delegações, que nos honram com a sua presença nessa Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Queria cumprimentar aqui, cumprimentando todos os deputados, cumprimentar a deputada federal, Sandra Rosado. Cumprimentar também, cumprimentando todos os deputados, o deputado federal, Paulo Teixeira. Queria cumprimentar o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Queria cumprimentar o senhor Luiz Antônio Camargo de Mello, procurador-geral do trabalho. E vou cumprimentar, cumprimentei no início a orquestra, agora vou cumprimentar o nosso maestro, o Edilson Venturelli. Cumprimento todos os integrantes, todas as pessoas que dão suporte a essa orquestra sinfônica Infanto-Juvenil de Heliópolis. E queria cumprimentar também os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Em nome do governo e do povo brasileiro, eu dou as boas-vindas à Brasília, aos integrantes dessa terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Esse evento, ele representa um momento ímpar para o fortalecimento e a globalização da luta contra um dos maiores desafios do nosso tempo, o trabalho infantil. Nós devemos às crianças uma infância sem violência, sem medo e sem exploração. Uma infância com carinho e acolhimento. Devemos, às que vão nascer, a garantia de um futuro de plena proteção, de desenvolvimento de direitos e, sobretudo, de autoafirmação. A erradicação do trabalho infantil exige compromisso de todas as nações. Ela só será possível pela ação articulada dos setores aqui representados. Governos, trabalhadores, empregadores, sociedade civil. Ações articuladas para cooperar e construir soluções concretas é o que desejamos e queremos e lutamos por. A comunidade internacional avançou muito na proteção jurídica à criança e ao adolescente. Nós dispomos de um amplo conjunto de tratados, de convenções, com elevado nível de ratificação pelos Estados. A amplitude desse arcabouço legal contrasta, no entanto, com a dura realidade cotidiana de milhões de crianças. Quase 11% da população infantil mundial, um contingente, como disse o presidente da OIT, um contingente de 168 milhões de crianças, são vítimas da exploração do trabalho. Combater essa chaga é, talvez, uma das grandes tarefas morais, étnicas, sociais, econômicas que nos cabe. É um imperativo moral, sim, pois as crianças são o segmento mais vulnerável e indefeso de nossa sociedade. E são sempre o nosso presente e o nosso futuro. É também um desafio global e o trabalho infantil não corresponde a uma diferenciação, ou melhor, uma clivagem, entre o norte e o sul do mundo. Não há região do mundo, rico ou pobre, que esteja totalmente livre desse problema. No entanto, nós sabemos que a fragilidade da situação infantil tem uma situação muito mais perversa nos países mais pobres do mundo. Por isso, eu tenho certeza que a questão do trabalho infantil, ela é também uma questão de cada homem e de cada mulher desse nosso planeta. Senhores delegados, senhoras delegadas, o Brasil é um exemplo de que, com vontade política e ações consistentes, ações continuadas e permanentes, é possível colocar em operação a força transformadora da cooperação que nos levará à erradicação do trabalho infantil. Entre 2000 e 2012, nós reduzimos em 67% o número de crianças entre 5 e 14 anos envolvidas em trabalho infantil. Este ritmo foi um ritmo. Este ritmo foi um ritmo mais intenso do que a redução que ocorreu na média global, que foi de 36%. Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se, principalmente, ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo a educação. Fizemos a opção por um modelo de desenvolvimento no qual o crescimento econômico ocorre acompanhado do emprego, da ampliação do emprego formal, da valorização do salário mínimo, do fortalecimento da agricultura familiar, do incentivo ao pequeno empreendedor. O modelo de desenvolvimento que incentiva também a nossa indústria e a inovação decorrente da necessidade de entrarmos na economia do conhecimento e que dá suporte a produtores de alimentos e de energia. Uma nação onde todos os brasileiros são parte do projeto como beneficiários e atores ativos, mas que percebem que é fundamental focar e ter prioridade para aqueles mais pobres, mais vulneráveis. Neste modelo, a construção de uma robusta rede de proteção social permite ao Estado garantir direitos e oportunidades a todos. permite, sobretudo, eleger a superação da miséria como prioridade, com importantes reflexos sobre o trabalho infantil. Porque, se a miséria não é o único determinante do trabalho infantil, ela é, certamente, um dos principais determinantes. Em apenas um ano, entre 2011 e 2012, reduzimos em 15% o trabalho infantil na faixa de 5 a 15 anos. E isso coincide exatamente com o período em que o programa Brasil Sem Miséria ampliou a renda das famílias famílias com crianças com crianças que viviam na extrema pobreza. Para essas famílias com crianças e que viviam na extrema pobreza, nós asseguramos a cada uma das pessoas dessa família uma renda mínima, uma renda per capita mínima. Porque, sem que suas famílias saiam da pobreza, as crianças não saem da pobreza. Iniciou-se, assim, um processo de retirada da miséria dos 22 milhões de brasileiros que ainda estavam na miséria e que estavam cadastrados no nosso programa nacional. E esses 22 milhões saíram da miséria porque nós estendemos o programa para todas as famílias brasileiras. Um aspecto que nos orgulha muito da nossa política de transferência de renda é o fato dela ser acompanhada da obrigatoriedade de frequência das crianças à escola. E isso é submetido a um rigoroso acompanhamento e controle. As crianças devem estudar para que possamos evitar a repetição entre gerações do ciclo da pobreza. Para nós, e essa é uma convicção profunda, o caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. O Brasil já praticamente universalizou o acesso ao ensino fundamental para meninas e meninos. Agora, estamos priorizando a ampliação do acesso à educação infantil com incentivos financeiros aos municípios para a inclusão de crianças de família de baixa renda às mais pobres nas creches e nas pré-escolas. Para essas creches e pré-escolas que têm uma participação dominante de crianças oriundas do programa Brasil Sem Miséria Bolsa Família, o governo federal acrescenta 50% a mais de recursos. Estamos também engajados na alfabetização na idade certa. As crianças têm de saber ler, interpretar e fazer as quatro operações de aritmética na idade certa, para que não acumulem um passivo na sua vida. E também na universalização da educação em dois turnos, em tempo integral, que hoje já abrange 50 mil escolas no nosso país. No caso dos adolescentes, nosso desafio é ampliar seu interesse pelo processo educativo para mantê-los na escola. Um de nossos esforços está sendo expandir a oferta de cursos técnicos e tecnológicos para que os jovens vivenciem o ensino médio com uma perspectiva de futuro profissional. Estamos cientes, contudo, que outras referências precisam ser construídas para que o dinamismo do mercado de trabalho, com a oportunidade e a oferta de trabalho e renda no curto prazo, não leve os adolescentes a saírem antecipadamente para o trabalho. alternativas como o acesso mais fácil à universidade através de programas específicos e, sobretudo, com a política de cotas para os mais pobres, os negros e os oriundos do ensino público, tornam a chegada à universidade, mesmo para o estudante de baixa renda, uma nova e promissora perspectiva. Senhoras e senhores delegados, no Brasil, o compromisso com a erradicação do trabalho infantil está também assentado em uma rede de instituições e em normativos que muito contribuem para orientar nossa ação. Temos um sistema de inspeção do trabalho que é referência internacional e tem tido e continuamente fortalecido. A participação ativa do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público do Trabalho nas políticas de combate ao trabalho infantil nos proporciona a certeza de que a lei será aplicada com rigor e agilidade. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção sobre os direitos da criança da ONU em 1990 e é signatário das convenções da Organização Internacional do Trabalho, organismo com o qual nós temos uma muito profícua parceria. Desde 2011, está em vigência o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, elaborado por representantes do Poder Público, dos empregadores, dos trabalhadores, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais. Políticas efetivas de combate ao trabalho infantil precisam ser adequadas a contextos específicos. O trabalho infantil, senhoras e senhores, pode existir tanto em períodos de crescimento e prosperidade quanto em momentos de crise e estagnação. Seguramente, ele é extremamente fragilizado em períodos de crise e estagnação. O Brasil mudou muito nos últimos anos. Nós temos um desafio que é aprimorar constantemente as nossas políticas, a nossa vigilância, a nossa fiscalização e adequá-las às novas manifestações de trabalho infantil. Nós sabemos que não há fórmulas acabadas. O que deve ser permanente é a determinação política de enfrentar o desafio de erradicar o trabalho infantil. Hoje, é com orgulho que compartilhamos nossas experiências por meio da cooperação Sul-Sul, em benefício dos países da América Latina, da África e da Ásia. Merece, senhores delegados, senhoras delegadas, nossa especial atenção, uma das piores formas de trabalho infantil que atingem milhões de crianças em todo o mundo. Refiro-me à exploração sexual e à pornografia infantil, que estão entre as mais abomináveis, perversas violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O enfrentamento desses crimes apenas terá êxito, com a ação firme e coordenada de todos nós. O terceiro Congresso Internacional de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no Rio de Janeiro, em 2008, resultou na elaboração de importantes compromissos para combater a pornografia infanto-juvenil na internet e o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Entre os países do Mercosul, nós criamos uma das principais iniciativas internacionais para coibir essas práticas ilícitas e vergonhosas. A estratégia regional de luta contra o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual na zona de fronteiras comuns já atende hoje 15 cidades vizinhas nas fronteiras entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Brasil realizou também importantes mudanças em sua legislação nacional para enfrentar qualquer resquício de impunidade aos crimes sexuais em geral e em relação a crianças em particular. Aprimoramos a nossa capacidade e das polícias para identificar, desarticular, punir as redes de exploração sexual de crianças. Dispomos de um canal para o recebimento de denúncias e encaminhamento de medidas de proteção que funcionam ininterruptamente. Como me referi antes, senhores delegados, senhoras delegadas, o fim do trabalho infantil depende de oportunidades de emprego e de geração de renda para os adultos das famílias com as nossas crianças. Há pouco mais de um mês, na cúpula de São Petersburgo, os líderes do G20 reconheceram que a situação da economia mundial continua frágil e uma das demonstrações dessa fragilidade são os altos níveis de desemprego. Os dados da OIT registram a existência de 200 milhões de desempregados em todo o mundo, número que poderá seguir crescendo. Nesse contexto, os principais efeitos da crise tendem a recair muito sobre as crianças, os jovens, justamente a quem nós devemos os nossos maiores esforços de proteção. Desde a eclosão da crise em 2008, a mensagem do Brasil tem sido clara. A saída da crise não virá pela redução da renda dos trabalhadores, pela diminuição do emprego formal, pela restrição às liberdades sindicais, ou pela degradação das políticas sociais. Acreditamos e praticamos políticas consistentes com essa mensagem, que é necessário assegurar uma política de aumento do crescimento e do emprego. O Brasil tem sofrido também, como todos os países do mundo, as consequências da crise, mas nesse período nós geramos mais de um milhão de empregos formais, só no período de janeiro a agosto deste ano. E desde que eu tomei posse, em 1º de janeiro de 2011, geramos 4,7 milhões de empregos. Nós nos orgulhamos muito de chegar a esta conferência com o trabalho infantil decrescendo e com essa rede de proteção às crianças e aos jovens. Quero, senhoras e senhores, concluir, lembrando, uma das pioneiras na luta pelos direitos da criança, Eglantine Jebb, a fundadora da ONG Salve a Criança, Save the Children, em 1919. Ela é autora de uma singela, simples constatação, mas uma constatação cheia de significado. Essa constatação é a seguinte, citando, a única língua efetivamente universal é o choro de uma criança. Se os que precisam de nós falam em uníssono uma língua universal, é nosso dever também responder com uma só voz. que nosso idioma comum seja a erradicação do trabalho infantil, em todas as suas formas e em todas as regiões do mundo. Muito obrigado a todos. Muito bem-vindos ao Brasil. Senhoras e senhores, enquanto a senhora Presidenta da República deixa o recinto, convidamos a todos a ouvir, uma vez mais, a Orquestra Infanto Juvenil de Heliópolis. Você assistiu ao vivo a abertura da terceira conferência global sobre trabalho infantil, que começou hoje e vai até 10 de outubro em Brasília. A conferência é presidida e organizada pelo governo brasileiro e conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho. O encontro, que reúne delegações de aproximadamente 140 países, têm o objetivo de propor medidas para acelerar a redução do trabalho infantil. Estimativas recentes apontam que 168 milhões de crianças e adolescentes trabalham em todo o mundo. E em muitos casos, eles se encontram em atividades penosas, perigosas ou insalubres. E durante a abertura da conferência, a presidenta Dilma Rousseff disse que a erradicação do trabalho infantil é o maior desafio da atualidade. Segundo ela, combater esse problema só é possível a partir da articulação de todos os setores envolvidos. A presidenta destacou também os avanços alcançados nos últimos anos. Esse evento, ele representa um momento ímpar para o fortalecimento e a globalização da luta contra um dos maiores desafios do nosso tempo, o trabalho infantil. Nós devemos às crianças uma infância sem violência, sem medo e sem exploração, uma infância com carinho e acolhimento. Devemos às que vão nascer a garantia de um futuro de plena proteção, de desenvolvimento de direitos e, sobretudo, de autoafirmação. A erradicação do trabalho infantil exige compromisso de todas as nações. Ela só será possível pela ação articulada dos setores aqui representados, governos, trabalhadores, empregadores, sociedade civil. Ações articuladas para cooperar e construir soluções concretas é o que desejamos e queremos e lutamos por. A comunidade internacional avançou muito na proteção jurídica à criança e ao adolescente. Nós dispomos de um amplo conjunto de tratados, de convenções com elevado nível de ratificação pelos Estados. A amplitude desse arcabouço legal contrasta, no entanto, com a dura realidade cotidiana de milhões de crianças. Quase 11% da população infantil mundial, um contingente, como disse o presidente da OIT, um contingente de 168 milhões de crianças, são vítimas da exploração do trabalho. A presidenta destacou também as políticas públicas brasileiras que têm como objetivo tirar as crianças da rua e da situação de exploração do trabalho. Para nós, e essa é uma convicção profunda, o caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. O Brasil já praticamente universalizou o acesso ao ensino fundamental para meninas e meninos. para os adultos. Agora, estamos priorizando a ampliação do acesso à educação infantil com incentivos financeiros aos municípios para a inclusão de crianças de família de baixa renda às mais pobres nas creches e nas pré-escolas. Para essas creches e pré-escolas que têm uma participação dominante de crianças oriundas do programa Brasil Sem Miséria Bolsa Família, o governo federal acrescenta 50% a mais de recursos. Estamos também engajados na alfabetização na idade certa. As crianças têm de saber ler, interpretar e fazer as quatro operações de aritmética na idade certa, para que não acumulem um passivo na sua vida. E também na universalização da educação em dois turnos, em tempo integral, que hoje já abrange 50 mil escolas no nosso país. No caso dos adolescentes, nosso desafio é ampliar seu interesse pelo processo educativo, para mantê-los na escola. Um de nossos esforços está sendo expandir a oferta de cursos técnicos e tecnológicos para que os jovens vivenciem o ensino médio com uma perspectiva de futuro profissional. Estamos cientes, contudo, que outras referências precisam ser construídas, para que o dinamismo do mercado de trabalho, com a oportunidade e a oferta de trabalho e renda no curto prazo, não leve os adolescentes a saírem antecipadamente para o trabalho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a terceira conferência global sobre o trabalho infantil que começou hoje aqui em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.